Novas leis na área de segurança pública entram em vigor em Santa Catarina. Setores públicos e privados são beneficiados com as novas normas adotadas pelo Estado. Novas leis na área da segurança pública estão em vigor em Santa Catarina. Uma das normas cria a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias e similares. A intenção é estabelecer regras de funcionamento para as empresas que fazem a comercialização e reciclagem de material metálico. Outra lei em vigor determina a livre passagem de viaturas e ambulâncias dos serviços públicos de saúde nas praças de pedágios de Santa Catarina. Pela regras, concessionárias devem fornecer tags a serem instaladas nas viaturas. Também virou lei a ampliação de 60 para 180 meses no prazo das parcerias firmadas entre o Estado e empresas para atividade laboral de presidiários. O Estado também passa a contar com nova lei complementar, que estabelece normas gerais sobre os fundos rotativos do sistema penal do Estado. Esses fundos destinam recursos para aquisição, venda e revenda de mercadorias produzidas pelos presos para o custeio de despesas voltadas à recuperação social do detento e para a manutenção dos estabelecimentos penais. Outra lei estadual permite o uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivos por agentes que atuam na segurança das unidades de internação de menores infratores. Poderão ser usados capacetes, algemas, escudos, entre outros equipamentos. Outra lei dispõe sobre o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei em Santa Catarina. A medida determina que o Executivo elabore e publique anualmente um relatório com análise individual dos eventos que vitimaram policiais militares, civis, bombeiros militares, agentes penitenciários, profissionais de perícia do Instituto Geral de Perícias e agentes socioeducativos. A medida inclui servidores contratados temporariamente ou comissionados. Também está garantido em lei o direito aos servidores do Colegiado Superior de Segurança Pública, perícia oficial, Secretaria de Estado, da Administração Prisional e socioeducativa, em ingressar, transitar com cães de serviço no transporte público e em estabelecimentos públicos ou privados. A intenção é potencializar o treinamento e socialização dos cães. Legenda Adriana Zanotto